Então pessoal, eu sempre gostei de lutar campeonato, desde a faixa branca. Lutei uns três campeonatos de faixa branca, eu tinha 14 anos quando comecei a treinar. Comecei com 14 anos com o Cicero Costa mesmo, ele sempre me incentivou a lutar. Então na faixa branca eu sempre lutei, aí eu peguei a amarela em seis meses de treino. Aí lutando bastante campeonato de amarela, aí peguei a azul, fui campeão mundial em 2005. De juvenil, né, que eu tinha 16 anos quando peguei a azul. Já lutei até com o Quintet. Aí em 2006 eu fiquei em segundo no juvenil, também mundial em 2006. Em terceiro no adulto brasileiro, azul. Aí na roxa eu meio que não lutei muito campeonato, fiquei mais parado. Aí que eu mudei de verdade o meu jogo, porque eu fazia um tipo de guarda. Eu fazia mais triângulo nas primeiras faixas, era triângulo, triângulo. Aí na roxa que eu fiquei mais, não treinava tanto, foi quando eu mudei meu jogo. Comecei a fazer mais de la riva, assim, mas logo parei. Aí comecei a fazer guarda-aranha na faixa marrom, faixa marrom guarda-aranha. E sempre fiz, até agora, até hoje eu faço guarda-aranha. Mas só que todo esse tempo que eu lutei, que eu tô competindo, tem uma posição que eu sempre faço, desde a branca até a preta, né, que é a passagem toriada. Aí eu vou mostrar pra vocês como que é a passagem, beleza? Então, é, a toriada é em pé, né, e eu sempre começo com a perna na frente, tá? Então, o principal de tudo, quando você for toriar a pessoa, você nunca pode deixar de dominar suas pernas, tá? Então, você tá aqui, tira a perna aqui, ó, pra afastar, beleza? E sempre empurrando o joelho do cara, tá? Você tá aqui, você vai rodar, ó, vai jogar, tá, ó, você vai jogar uma perna pra baixo, a outra vai manter lá, tá, ó. Já vai jogar, rodar, ó, pra cair com 100 quilos, beleza? De novo, tô aqui, ou então, o cara tá dominando aqui a minha perna, o que eu tenho que fazer? Chuto, ó, mesmo que chutar, você tem que tirar, se ele estiver dominando a calça, tá? Você tá num ângulo aqui, pelo menos você tira o ângulo que você domina a calça, tipo assim, porque você tem que tirar o ângulo que você pode passar a perna, tá vendo, ó? Aqui eu posso passar a minha perna, aqui eu já não consigo torear, porque vai entrar embaixo, pode entrar uma meia, tá? Então, você tem que fazer, afastar, ó, você empurra a perna, pra quê? Pra ela conseguir passar pra qualquer lado, ó. Então, eu tô aqui, empurrei, joguei e passei. Beleza? E tem o drill que eu gosto de fazer, da Toriano, que é aqui. Tô aqui, ó, vou rodar como se fosse um volante de caminhão, ó. Jogo. Empurra pro quadril dele ficar mais leve, e você conseguir mexer mais, ó. Joga. Dá o passo, tá? Então, na hora da luta, tá lá. Joga. Beleza? Valeu. Todo mundo segura minha perna, bicho. Por isso que eu parei um pouco, falei, eu vou, acho que o meu braço é curto. A perna segurada mesmo, tem que pôr, cara. Acho que o meu braço é curto, toda vez que eu vou chegar na perna, não quero pra mexer. É, acho assim, porque o meu braço até é esfrido, eu acho. Tu bota meio que, tipo, assim, quando tu vai segurar. É, por isso que eu faço assim, pô. Ó, 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 ó. Aí eu afasto. Olha o que é longe dele. Porque, pô, meu irmão, o cara segura. Os caras buscarem, mesmo os caras buscarem, aí eu jogo pra cá, ó. A gente abaixa e come. Ó, se ele dominar minha calça, eu não posso vir pra cá, entendeu? Então eu tenho que vir pra cá, ó. Ah, tu vai logo pro lado da calça, foda-se. Tu arranca tudo pra lá e faz foda-se. Porque na hora que ele dominou aqui, ó, aí eu jogo pra cá, ó, e já venho. Ah, então segurou na calça e já meio que... É, primeiro... Mas como é que eu tiro a distância da perna? Porque ele vai ficar, vai engaixar, vai engaçar. É, então, aqui, ó, tipo, se ele estiver aqui, aí eu tenho que tirar, eu fico aqui, ó. Aí eu venho pra trás. Aí eu puxo, ó. E empurro o joelho, pra quê? Pra tirar esse ângulo aqui, ó. Fico aqui, ó. Aí joga. Tu já joga pro lado direito? Ou pra trás, tá vendo? Pra trás, ó. Os caras que ficam aqui igual com a brinca. Então, aí você faz assim, ó. Aqui travou, entendeu? Você tem que afastar, ó. O lugar, ó. É, mas só afastar da perna. É, afastar da perna. É, e eu sempre miro um lugar, tipo, eu tô aqui. Aí eu fico trabalhando aqui, eu fico, tipo, assim. Cara, aí pra onde que eu tenho que ir, né? Aí eu vejo pra cá, não dá. Aí, ó, aqui, ó. Tu puxa a perna. É. Eu empurro e puxo aqui, ó. Só essa. Também é essa. Ah? Tem espaço que tiver passando. É, porque às vezes é um problema o cara agarcar. E às vezes o cara tá esperando você passar pra cá, né, ó. É longo pra caralho. O cara tá esperando você passar pra cá. Aí você vem aqui, só. Pura. Só que, é embaçado. Depois que você começa a lutar com muitos caras, é difícil fazer a mesma posição que os caras. Aí tem que ser, tipo, no giro. É, é, é.